As investigações sobre o assassinato da professora Adriana Macedo Borges dos Santos avançaram neste sábado com a prisão de mais um acusado. Policiais da Força-Tarefa prenderam Renato Messias, irmão do principal acusado pelo crime, o advogado Arnaldo Messias. A prisão aconteceu nas primeiras horas deste sábado em um sítio na zona rural da cidade de Cristalândia, a 900 quilômetros de Teresina. Por telefone da cidade de Corrente, o delegado responsável pelas investigações confirmou que Renato Messias foi a pessoa que levou a professora até o local onde ela foi executada. Essa era a segunda pessoa com o envelhecido identificado em uma das duas investigações e teve um lindo bastante porque ela testemunha ocular com referência, com fotografia e pessoalmente isso em uma presença da promotora de justiça. Arnaldo Messias, ex-namorado de Adriana e acusado de ter atirado nela, continua foragido, apesar de já ter sido denunciado pelo Ministério Público. Segundo o coordenador da Força-Tarefa, ele pode ser julgado à revelia se não se apresentar. Uma irmã da vítima denuncia por telefone que o acusado estaria recebendo ajuda de um juiz de Cristalândia e estaria interferindo nas investigações. Como eles são famílias de advogados, tem muita gente ajudando. Até um grampo no telefone que a polícia fez, com autorização e tudo, o juiz avisou para eles não comentarem nada ao telefone, que eles estavam sendo escutados e tudo mais. Obrigado. Obrigado.